Fala, fala meu povo, fala, fala meu povo Daqui a pouco vocês vão ver Galo em Fernando de Noronha Graças a Deus a gente Graças a Deus Rogério Son também Deu só uma alteração Na firmose de Rogério Son Mas tirando isso Coronavírus deu negativo Aqui é o aeroporto do Guararapes Quem conhece o aeroporto do Guararapes? Foi a batalha que teve, né? Nos Guararapes Aeroporto, vamos pegar a aeronave daqui a pouco Esperando a cabeça chegar Coisa linda, né? Segunda vez que eu venho no aeroporto Uma eu vim Pra trabalhar no Rio de Janeiro A mãe E essa é a segunda vez que eu venho, graças a Deus Direto pra Noronha Galo cego é sua mãe, meu filho Tá aqui uma pessoa Cidadão maravilhoso A gente vai abrir um depósito de bebida em Fernando de Noronha Nem assim que você gosta? Hehehe Não tem? Não tem jeito Cadê o muçã, Galo? Aí tu manda a miséria, tu e ele Ei, aeroporto do Guararapes Vai Do soco eu cabe teus dentes Aeroporto do Guararapes Vamos embora, vamos embora, vamos embora Viajar Partiu Fernando de Noronha Aeroporto do Guararapes Oi 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 Ô cabeça Olha meu filho, adiante, adiante Adiante ele está atrasado já Os caras contratar Contratar os funcionários da miséria desses que não sabem nem trabalhar Uma hora esperando aqui com Hehehe Vai abrir um depósito de bebida Rogério Son aqui, graças a Deus, não? Com certeza, tamo junto O exame de Rogério Son deu sossegado, vai aeroporto Corona Deu alteração na firmose, mas aí... Hehehe Hehehe Vamos fazer o queixinho aqui Fazer o que? No aeroporto, é queixinho, né? É Queixinho É o que? Queixinho Queixinho Sim, queixinho aqui, queixinho Hehehe Queixinho Fazer o queixinho César me chamou para Fernando de Noronha, pagou minha passagem Não tem dinheiro para comprar uma porra de uma água lá Está levando tudinho daqui, ó Hehehe Dividiu a passagem vinte vezes no cartão Hehehe Aí está levando tudinho É Mas sua cana está aí, sua cana? Com certeza, né? Minha piche Minha piche Onde é que está minha piche? Hehehe Deu uma de doido no bote? Hehehe Onde vai? O exame, graças a Deus, né? Na LP Saúde, o exame coronavírus deu tudo normal Só o de Gaspar que deu um escorrimento, mas... O senhor é fresco, hein? Está tomando remédio, está... Hehehe Não é, rapaz? Vai controlar, né? Hehehe Graças a Deus, né? Hehehe E aí, papai Tudo bom? Está bom, né? Como é que estão as coisas? Está bom, hein? Graças a Deus Graças a Deus Vai para onde? Vou para Noronha Também? Mas Noronha está pegando cada tipo de gente, viu? Hehehe Pela miséria, hein? Manda uma Zé de Douro, um corno de Vitória de Santo Antão Um alô é para Zé de Douro? Hehehe O corno de Vitória de Santo Antão Eu estou vendo a cara de pinguço Hehehe Olha eu, ué Manda uma coisa para a Rua da Gaia e Apoti Olha para aí Rua da Gaia e Apoti Um abraço para a Rua da Gaia Em Apoti Apoti é de onde, Apoti? Hehehe Apoti é de... Glória do Goitá Está em Glória Tem porra lá, não? Tem? Que engraçado Tem não Ele está ligado a apotilação Não, o vídeo é mentira, pôs Hehehe 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 Partiu Ferrando de Noronha Galo Rogério Son Vai tomar conta da tua bagagem e vai se dentro É Ladrão, soltei na minha rua Aqui não tem nenhum, graças a Deus O cabo da vassoura foi gostoso Vai se lascar Vai se lascar Bora, pai Bora Não tem nada, né? O son disse que era só uma massagem Ei E o avião, e o avião E o avião Eu acho que eu morro, viu? Foi quando... Aquela miséria mandou desligar o motor lá em cima sem avisar a mim Olha o motor assim... Tomou na miséria todo mundo Não, mas deve Jesus, Deus, sério Ah, que eu vou tirar foto com ele, pera aí Para o que é a almofada? A comida Oxe, xe Não consegue passar duas horas assim de ruim O cara está levando a almofada Oxe Não consegue passar duas horas acordado, não, hein? Oxe, meu Deus do céu Bora A bebida A bebida é comigo A bebida é comigo Não tem jeito Não tem jeito, hein? Ai, me acabei Se ninguém atrapalhar, vou ficar embriagadou e ver para o dia De manhã e de tarde, né? Diga de Covid-19 Anvisa recomenda Lave-se nas mãos com água e rabão Ou use 70% de álcool Use mascaria Mantenha a distância de outras pessoas E não se querem Francês Ministério da Saúde Das autoridades civis competentes Está em Espanhão, não é, francês? Não saiu de carpina para canto Não quer falar outra língua Mas vai te lascar O que é que você vai ver do carro? Oxe Estou levando uma caga, meu filho Estou levando uma caga Eu vou tomar Olha, Pedinho, olha Pedinho ali Vou tomar arrebito com Coca-Cola e cachaça Vou engolir Fernando Noronha na cana Vai hoje para vir amanhã Quem é que vai dormir? Cadê Pedinho? Está feio? Cadê Pedinho? Olha, Pedinho Olha, Pedinho Olha, tu está com mais moral do que carro de pôrco no hospital Não entra nem camisera Pedinho Noronha Bora, meu galinho Olha, papai, o vídeo não, misé Olha, olha Olha, olha Pedinho de banho aqui Pedinho Noronha Esse homem aqui É esse homem aqui em Noronha Pade Cício no Juazeiro Papai do céu no céu A caninha sai e arrebenta com a caninha lá Envelhecido aí Papai do céu no céu A caninha sai e arrebenta com a caninha lá Envelhecido aí Cachaça? Esse daqui já está Olha, aquele ali Já está gritando O cara disse ali, olha Se tu tiver muito alterado, tu não vai embarcar não Cala a bota Está embriagado Se eu tiver alterado Está embriagado, Elice Eu estou alterado, eu estou com uma carga aí de arrebito Eu estou com um guia todo e sem dormir Arrebito, cachaça e tomar Noronha na cana Vai, né Vai Bora É, tá Vai, vai, vai Tchau, né É, é Ela falou A mesma com a gente Cabeça roxa Oi Quando eu encontrar com o Musson agora Vou dar um tabef Tem aquele bigode fino dele Vai ser limpado na cera Do tabef Passar o dia eu estou lindando na lua para a tua família A tua família é feita de cigana e todo canto tem um Musson é da tua família? Oi Musson é da tua família? Não, aquilo é exilado que apareceu na minha vida